Amar, como eu te amei, ninguém amou Chorar, como eu chorei, ninguém chorou Na hora da sua partida, foi tão triste a despedida E as lágrimas em cachoeira se transformou Sentado na beira das altas, que me achará Com o vento cheio de mágoa, vindo da casa Mas teve silêncio profundo, senti-me ausente do mundo Pra não morrer de tristeza, comecei a cantar Maldito seja o navio, o qual foi o teu benzinho Que pra me deixar sozinho, mas é bom Só me deixando a saudade da mulher que amo tanto E a cachoeira de frango, que alguém chorou Sentado na beira das altas, fiquei a chorar Com o vento cheio de mágoa, vindo da casa Pai Naquele silêncio profundo, senti-me ausente do mundo Pra não morrer de tristeza, comecei a cantar Maldito seja o navio, o qual foi o teu benzinho Que pra me deixar sozinho Que pra me deixar sozinho, mas é bom Só me deixando a saudade da mulher que amo tanto E a cachoeira de frango, que alguém chorou Ainda crescendo